Para cá, entendeu? Porque eu não estava bem esses dias. E assim, eu tentava me esforçar e não estava conseguindo. Então eu preferi ficar quieta na minha. E eu disse, Deus sabe todas as coisas. A pastora falou que a gente não tem que perguntar o porquê, mas pra quê? Então essa temporada pra mim foi, pra quê? Pra quê que eu estou tão quieta? Por que eu estou falando estranho? Porque eu não estou conseguindo me entregar. Então assim, Deus sabe todas as coisas. Muito obrigada por tudo. E pra você que está de casa, eu sei, né? Os ânimos de vocês devem ter ficado aflorados. E vocês... Essa temporada marcou muito. Então como toda família, a gente tem as desavenças e tudo mais. E isso é a realidade pra você nos seus stories. Vai vir uma nova temporada com novas pessoas, vocês já sabem disso. Mas a gente deixou muita coisa em aberto que precisa ser resolvida. Muitas tretas, muitos amores, muitos romances. Vocês não sabem o que é ficção. Vocês não sabem se nossas atrizes estão atuando tão bem que vocês... A gente não sabe quem está falando a verdade, quem está falando a mentira aqui. Ou se é tudo armado por mim. Então você só vai descobrir isso se você continuar nos assistindo. Então os haters que vocês mandarem pra turma, por favor, não mandem. Porque nem vocês sabem se tudo aqui não é uma grande armação. Se não tem a novela que vocês assistem aí, das emissoras, quem disse que aqui também não é uma? Eu gostaria de complementar a fala do Maxwell porque quando eu cheguei aqui, que foi em outubro, minha primeira casa, eu fiquei meio assim, Jesus, onde é que eu estou entrando? Eu só conhecia o Bubu, né, lá de São Paulo. Eu falei, Jesus, onde é que eu estou entrando? E que nem que eu estou entrando, né? E desde o primeiro dia, desde o primeiro momento, gente, vocês me abraçaram de uma maneira que parecia que a gente já era uma família muito antiga, sabe? E isso que me fortaleceu pra eu poder ser quem eu sou, pra eu poder me libertar, sabe? Porque muitas vezes os artistas ficam, vivem no mundo deles, tipo, se sentem só no mundo deles, mas quando se encontra com outros artistas, com outras pessoas que têm essa energia, essa, sabe, essa adrenalina, essa coisa que é nossa, meu, se torna uma família. Então eu sou grato a todos vocês por... Então, pra entender tudo isso... Maravilha, Mente Novo! Nos vemos no São João da Vila, certo? E a próxima temporada que eu espero voltar com vocês, se voltar, será em um lugar de frio, então preparem o casaco de frio, de pele, certo? Que a gente vai viajar, tá? Então, pra entender tudo isso... Maravilha, Mente Novo! Nos vemos no São João da Vila, certo? E a próxima temporada que eu espero voltar com vocês, se voltar, será em um lugar de frio, então preparem o casaco de frio, de pele, certo? Que a gente vai viajar, tá? E desde o primeiro dia que eu cheguei aqui na Carra da Barra, eu cheguei muito nervoso, né? E até hoje eu continuo nervoso. Porque, assim, vocês, as pessoas estão maravilhosas, né? Que entrou na minha vida, eu cheguei aqui abraçando todo mundo, agarrando, vocês mesmo, como viram, Jana, Desbocuda, que eu fiz amizade, que até hoje eu chamo ela de... De Zefinha, mas, assim, eu nunca tive um sonho de estar aqui todo mundo junto com vocês. Mas eu sei que dentro do meu coração, com tudo que eu tô falando aqui, Deus sabe que tá aprendendo, que nem eu falei pra Carlinha, eu disse, Carlinha, eu não vou chorar, porque eu tenho que ficar, porque Deus tá comigo. Então, assim, foi um sonho muito grande estar aqui, vendo o Carlinho perto de mim, vendo o Lucas perto de mim. É vocês e todos, gente, vocês não imaginam como é que eu tô. Que nem eu falo, esse Carlinho tá me cagando direto, tô me cagando direto, porque meu nervosismo tá tão grande que eu consegui abraçar todo mundo, vocês, comigo. Mas... Tenho 45 anos, todo mundo conhece, sabe a minha luta, porque conheci uma aqui e quem fez por outra. O Brasil vê a mulher que eu sou, e através de você, hoje eu posso lhe dizer, ninguém mais me derruba, porque eu sei que eu sou grande. Então, eu tô muito feliz, porque esse dia tava muito triste em casa, muito mesmo. Aí eu chego aqui na barra, aí é o Luiz perguntando se eu quero água toda hora. É o pessoal passando a mão na minha barriga, desejando coisa boa pra gente. E eu sinto muita falta, sabe, assim, da minha casa, da minha família. E aqui é como se fosse uma família, assim, sabe? E eu gosto muito de vocês. E essa família vai aumentar daqui a pouquinho, né? E eu espero que dê tudo certo, pra que eu possa estar lá com você e a gente também trazer esse momento ao vivo pras pessoas, né? Que acompanharam desde o comecinho, viu? A gente deseja pra você, Thalita, muita luz, muita paz, que seu bebê venha com muita saúde, certo? Porque ele vai vir numa loucura, né? A vida da mãe dele é uma loucura. Ele fica agitado aqui, eu acho que ele vai ser da base, Thalita. Tá aqui e todo mundo fica agitado. É muito doido que eu parei aqui... Calma aí, calma aí, calma aí. É muito doido que eu parei aqui do nada, nem era pra eu vir. E no final acabei vindo, então eu cheguei um pouco inseguro. E quem tá em casa acha que isso aqui é uma grande bagunça, que isso aqui... Também. Também, também é. Mas tipo, eu acho que é só bagunça, mas na verdade é uma explosão de personalidade, é uma explosão de emoções. Então, lidar com tudo isso a gente acaba aprendendo. Então, tudo isso que a gente recebeu são feedbacks positivos pra gente levar pra nossa vida e pra gente tá aprendendo com isso também. Então, tudo isso, tudo isso, tudo isso, tudo isso.